Oi gente, tudo bem? Chegou aqui a minha caixa da Avon, essa aqui é da campanha 12, tá? Eu já abri, na verdade essa caixa ela chegou ontem à noite, então eu já abri tudo, mas tá tudo aqui ainda, tá? Não veio faltando nada, ó, veio esse folhetinho aqui de indicação pra quem indica e quem é indicado ganhar essa maleta. Veio aqui as revistas, tá? A Avon Moda e Casa da campanha 14, a Avon e Você da campanha 14 e a Avon Cosméticos da campanha 14, que tá bem grandona e pesada, gente. Eles usaram outro material pra fazer essa revista, as folhas tão grossas, sabe? Eu achei bem bonita. Veio esse conjuntinho aqui de livros de cliente, tá? Veio duas dessa touca aqui de banho, que é da Dory, também de cliente. Veio esse sabonete líquido da Dory, que é lançamento e é de cliente. Veio esse creme acolade dia 2, tá? Veio esse da linha Care de silicone. Gente, olha o barulho dos cachorros, que coisa chata esses cachorros. Parou. Veio dois desse creme aqui da linha Encanto. Tudo isso que eu tô mostrando é de cliente, tá, gente? Até agora tudo de cliente. Ó, veio um de amol de champanhe e um de flor de algodão. Veio um conjunto de lixa de unha. Vieram três esmaltes. Esse aqui é o Abraço Quente, o Nude, o Rosinha do Meio Beijo, o Adormecido e o outro Amor Emílio, tá? Três clarinhos. Veio um batom ultramatte na cor Melancia, que é tipo um vermelho meio laranjado. Veio da Colortrend, vamos ver aqui. Veio esse aqui, que é o Bombom, é tipo um marrom com brilhos. Esse primeiro aqui, ó. Não quer focar a câmera. Aí o Bombom. Esse aqui é o Azaleia, que é um rosinha claro. Esse aqui é um Gloss de Morango, brilho, né, labial. Esse aqui é um batom vermelho pop. E tem aqui mais um Gloss de Menta, tá? Aí esse aqui eu pedi pra mim, que é o protetor da Renew Multi Benefícios de efeito mate. Depois eu abro pra mostrar. Vieram dois lápis da Colortrend, um azul e um preto pra mim, que era um marrom. Não, é um marrom e um azul. Tá, um marrom e um azul. E aí eu pedi esse batom pra mim, que tava na promoção, que é o batom Extra Volume Lançamento. Eu já até testei ele ontem. A cor é empoderada. É um marronzinho claro. Eu gostei da cor. Só que ele é um batom hidratante com pouca pigmentação, tá? Esse negocinho no meio aí, Extra Volume, ele dá uma sensação de ardência nos lábios. O BB Cream Beige Médio, que eu pedi pra mim. Eu vou começar a testar hoje, tá? Pedi uma amostra do perfume da Corris Mira, que eu tô testando os perfumes da Corris agora. E vou abrir aqui o Renew Protetor Solar. Vamos ver. Olha assim. Tá? Ele promete... É um protetor multibenefício 3 em 1, hidratação, efeito mate e fator 50, tá? Vamos ver. Vou testar ele também, depois eu falo pra vocês. Mas foi isso que vem na minha caixa da campanha 13. Pouca coisa, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clica no gostei. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, que sempre que chega alguma caixa, eu posto aqui pra vocês. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.